O problema aqui da Casa do Tio é que o mar é muito distante, a gente acaba buscando Tristônio. É muito distante o mar, então a gente acaba ficando triste, tem que sair ali, abrir o portão, caminhar, caminhar o que, eu acho que em 50 metros, para poder chegar no mar. É uma tristeza. Desanima, desanima, vou embora, quero ir para aquele ciúme. Desanima, desanima. 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 Desanima, desanima.